Boa noite, boa noite, vamos começar mais uma live, hoje vamos falar sobre diálogo, esperar vocês entrarem aí, pessoal do Insta, Face, deixa eu ver se o Face está funcionando, vocês estão me vendo direito no Face? Cláudia, Mariene, aqui está dando, Rosana, vocês estão vendo direito? Estão vindo, vendo? Boa noite, boa noite. Enquanto a gente espera arrumar aqui, nós estamos ouvindo o sino da igreja, como é bom. Ouviu o sino da igreja, lembrado, sino da igreja da minha infância. Vamos falar sobre diálogo hoje então. Só me responde alguém do Face se está funcionando. Sim, sim, ótimo, então tá bom. Vamos lá. Minha mãe está bem, a hora que acabar a live eu vou para lá, ficar um pouco com ela no hospital. Tá tudo bem, estamos na luta. Vamos falar sobre diálogo. Diálogo é uma palavra muito bonita, né? Diálogo. Do que vem diálogo? Diálogo pressupõe que não é um monólogo. Pressupõe que mais de uma pessoa fala, que as ideias são dinâmicas. A gente encontra lá na filosofia antiga, em Platão, os diálogos de Platão. Diálogo em que Sócrates aparecia como uma figura central e dialogava com outras personagens. Geralmente, as outras personagens tinham uma série de erros, de incorreções, de decisões apressadas. E Sócrates era um elemento de racionalidade, tentando ajudar aquelas pessoas a saírem das ilusões e chegarem minimamente a um processo de conhecimento, a um descortinado da verdade. Então, a gente tem essa palavra diálogos desde a antiguidade. Diálogo vem do grego e vem do latim. As duas raízes trabalham com o mesmo conceito, que vem de conversa, que vem de falar e ouvir, que vem de mudar de opinião, que vem de permitir que outras opiniões sejam acrescentadas às minhas. Mas eu quero pegar um conceito de diálogo de um outro pensador contemporâneo, Hegel, da de moderna para a contemporânea. Hegel falava em dialética, que para os antigos significava uma outra coisa. Mas vamos pegar aqui a dialética de Hegel, que é simples de entender. O que é dialética? Você tem uma afirmação, eu tenho uma negação da sua afirmação, portanto você diz uma coisa, eu digo o contrário daquilo que você diz e nós vamos chegar a uma conclusão. Ele chama isso de tese, antítese, síntese. Então, você tem uma ideia. Não, eu acho que essa dor nas costas que eu tenho, ela vem de muitos exercícios físicos que eu faço. Isso é uma tese. Aí eu vou ter uma antítese, que vai ser o contrário disso. Não tem nada a ver com seus exercícios físicos. Tem a ver com o problema renal que você disse que já tinha. É o contrário. E a gente vai chegar a uma conclusão, que pode ser a afirmação da afirmação ou a afirmação da negação. Isso é um pouco mais complexo quando ele vai para a natureza, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a beleza do processo dialético significa o seguinte, não fique trancado com a sua ideia. Não tenha uma ideia absoluta que impeça você de acolher outras ideias. Não se feche em você mesmo. Seja capaz de se comunicar com o outro. E quando a gente se comunica com alguém, obrigatoriamente a gente precisa ouvir esse alguém. A gente precisa ouvir o outro lado. Lembra da frase que a gente falou ontem? Ouvir é amar. Ouvir é amar. Mas eu preciso de uma escuta real. Quando eu era secretário, a gente fez um trabalho bonito assim, de uma escuta pedagógica, de ouvir os educadores. E era muito interessante que na conversa com eles, eles diziam assim, nossa, a gente percebe que você ouve prestando atenção. É uma escuta real. Você ouve alguém que pode ter uma ideia diferente da sua, que pode pensar diferente de você, que pode ter uma crença no mundo diferente da sua. Bem, gente, quando eu dou aula de filosofia, é muito interessante porque cada filósofo que eu estou apresentando para os meus alunos, eu defendo tanto aqueles filósofos que eles têm a certeza de que aquele filósofo é o filósofo que eu mais gosto. Então, se eu estou dos antigos lá, falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, se eu estou falando de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Rousseau, Maquiavel, quando eu estou falando de um filósofo, eu defendo as ideias daquele filósofo, pensamento. E Bodeciapati defendo de uma forma apaixonada, porque é apaixonante a filosofia. E aí eu vou para um outro filósofo, que é diferente daquele filósofo, e digo exatamente o contrário, também com muita paixão. E ele, mas quem está certo, então? Não sei. Não precisa saber quem está certo no início. Precisa saber ouvir. Precisa dar possibilidades que outros ares entrem dentro de você. A pessoa que está aberta ao diálogo, ela nunca é dono da verdade. Quando eu sou dono da verdade, eu crio uma coisa muito ruim, chamada paradigma. Eu ponho um paradigma na minha cabeça, e é isso e pronto. Quando eu tenho a dúvida, eu vou evoluindo. O que faz a ciência evoluir, não é a certeza, é a dúvida. A certeza, ela te paralisa. Eu cheguei à conclusão que para combater a criminalidade, tem que fazer isso. Paralisei. Eu posso até dizer, provisoriamente, talvez o caminho que a gente deva buscar para o combate da criminalidade seja esse. Vamos experimentar isso. E eu vou indo por outros caminhos. A ciência faz isso. Você dá um antibiótico para ver se ele dá certo, se ele não dá certo, ele já foi provado, já foi comprovado outras vezes, mas ele é rarretificável. Você pode concordar com ele um tempo e depois discordar. O processo democrático é assim também. Por isso a gente vota. A democracia é voto. Você pode votar em alguém, você pode votar numa linha ideológica e chegar à conclusão que você votou bem e aí você continua votando nessa mesma linha ou que você votou mal, aí você muda essa linha em que você votou. As relações humanas são assim. A dimensão da minha conversa com o outro é tão bom quando a gente conversa com pessoas que não são teimosas. primeiro quando a gente conversa. Olha que beleza isso aqui da nossa amiga Clarice Lispector. Clarice Lispector é sempre uma inspiração. Ela está falando entre os casais. Quem é casado aí, preste atenção e quem quer casar, preste atenção também. Por enquanto, há diálogo contigo. Depois, será monólogo. o silêncio. Sei que haverá uma ordem. Olha que tristeza isso. Então, você diz para a pessoa que você ama quando começa a esfriar. Por enquanto, há diálogo. Depois, será monólogo. O que é monólogo? Só um dos dois fala. E o outro não está nem aí mais. Está com a cabeça no outro lugar. Não quer mais nem discutir, não quer mais falar. Perdeu o encantamento. perdeu a luta, perdeu a vontade de estar junto. E aí, ele fica no seu universo. Depois, o silêncio. O que é o silêncio? Aqui não é o bom silêncio que a Clarice está se referindo. É o silêncio que começa a mostrar para mim que ficou frio, que você não vale a pena, que não tem nada a ver a minha relação com você, que eu não tenho sentimentos mais por você, ou que eu perdi a admiração, eu perdi... É tão triste quando isso acontece, não é? Porque, na verdade, na quentura dos sentimentos iniciais, de um amor bonito, a gente passa a madrugada conversando com quem a gente quer conquistar. À noite, vira uma criança mesmo. Você ouve as histórias daquela pessoa com uma paciência imensa. Seu coração vai se elevando. É lindo de ouvir. É lindo de estar junto. Depois parece que veio a rotina, já conquistei, não preciso mais conquistar, já está aqui. Aí vem a indiferença, Rafaela. Eu deixo de prestar atenção naquela outra pessoa. Não tem mais diálogo, porque eu estou no meu mundo e você está no seu mundo. Quando isso acontece, tem monólogo. Eu comigo mesmo e você com você. Ou nem isso. Ou tem silêncio. O silêncio bom é aquele silêncio que me enleva com a pessoa que está ao meu lado. Que eu amo tanto essa pessoa que está comigo. Eu amo tanto que eu nem preciso dizer o tempo todo coisas. A presença dela me planifica como a minha presença a planifica. É bom estarmos juntos em silêncio. E os nossos silêncios não nos incomodam. Mas isso é uma profundidade do amor. Não é esse silêncio que a Clarice Spector está dizendo aqui. O que a Clarice está dizendo é assim. No começo, você quer conquistar. Você quer seduzir. Então, você conversa, você ouve, você fala. Tudo o que a pessoa diz, você acha o máximo. E a pessoa conta uma coisa e diz, nossa, é mesmo. E tudo te entusiasma. E você fala com aquilo com enorme entusiasmo. Passa um tempo, esfriou. Só ela fala e eu não presto atenção. Ou só eu falo e eu não presto atenção. E aí chega o momento final, que é o momento do silêncio, em que o outro não me desperta nenhum tipo de interesse, nem eu desperto um tipo de interesse para o outro. É triste, mas é profundamente real. Porque a gente deixa de cultivar os afetos que vêm de diálogos instigantes. É gostoso você conversar com alguém. É gostoso você alimentar os outros com as suas ideias e ser alimentado pelas ideias dos outros. A gente sempre aprende quando a gente dialoga. Quando a gente está aberto para isso. Sempre aprende. Não tem pessoa que saiba de mais ou que saiba de menos. Não tem isso. Tem pessoas que sabem mais de algumas coisas, outras mais de outras coisas. Mas quando você ouve a história de um alguém, quando você percebe aquele alguém dentro de você mesmo, você vai permitindo que o outro vá preenchendo coisas em você. Não é uma dimensão do esperar do outro, do projetar no outro. Não. É que na convivência, nos cotidianos todos, a gente vai permitindo que essas pessoas nos alimentem. Nos alimentem, nos alimentem. E a gente vai ficando mais forte. A gente vai ficando mais forte para amar, para viver, para ser presença na vida das outras pessoas. É preciso prestar atenção nisso que Clarice diz. Olha, no começo tinha diálogo. No começo, passávamos as noites dialogando. Hoje, acho que a lua cheia, né? Eu estava vendo a lua, ainda estava muito claro aqui, agora escureceu. E a lua estava linda, chegando. Os amantes ficam olhando para a lua e passam assim, se permitem banhar por aquele luar. Depois, nem lembra que a lua existe. Esquece as promessas que fizeram de ter uma paixão reinventada o tempo todo. Não é todo mundo, né? Não é todo mundo. Claro, tem muitas pessoas que vivem uma linda história de amor durante 10, 20, 30 anos e conseguem reinventar isso. Eu acredito nisso. Isso é profundamente possível, real, tanto história de amor como história de amizade. mas nem no amor nem na amizade a gente pode autorizar que o monólogo substitua o diálogo. Se você tem um amigo que liga para você e só fala dele sem parar e que quando você fala ele volta ao assunto que ele estava dizendo, desconfie dessa amizade. O amigo é aquele que ouve a gente e não ouve a gente por obrigação. O amigo ouve porque gosta de ouvir as nossas histórias. Olha aqui a Geise lembrando uma outra palavra de Clarice até onde posso vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu foi porque não me sentiu com o coração. Olha que coisa linda isso. Até onde posso vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu foi porque não me sentiu com o coração. Aproveite esse tempo para ler mais, para reler uma mulher como Clarice Lispector que tem uma preciosidade literária impressionante que sofreu e colocou seus sentimentos no papel para que outras pessoas com sentimentos semelhantes pudessem se aquecer com as suas palavras. Hoje é dia da língua portuguesa. Tantos autores geniais de língua portuguesa que nos trazem esse bailar das palavras, esse dançar das emoções que vêm das palavras. Vou pegar uma coisa aqui sobre diálogo do Drummond. Falamos de Clarice, vamos para Drummond. Olha o que diz Drummond. Aliás, tem duas coisas lindas aqui do Drummond. Uma chama diálogo mesmo. O constante diálogo. Há tantos diálogos. Diálogo com o ser amado, o semelhante, o diferente, o indiferente, o oposto, o adversário, o surdo-mudo, o possesso, o irracional, o vegetal, o mineral, o inominado. diálogo consigo mesmo, com a noite, os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o mais que futuro. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos. aqui partimos para um outro conceito que ele traz no seu poema do diálogo. Eu também preciso dialogar comigo, conversar comigo mesmo sobre as escolhas que eu venho fazendo na minha vida, sobre os erros que eu cometo e que eu vou repetindo os mesmos erros, sobre as decisões que fizeram com que eu me machucasse tanto e eu repito essas mesmas decisões, sobre as consequências das minhas escolhas às vezes não é fácil a gente dialogar com a gente mesmo. A gente fica meio surdo para a gente mesmo. Ah, alguém dizendo aqui, a Mirelle, estou relendo o seu livro Pequeno Filósofo. Opa! Mas é isso. Às vezes, conversar com a gente mesmo, dialogar com a gente mesmo, vamos voltar ao que eu falei do Hegel, tese, antítese e síntese. É como se, sim, na minha cabeça eu tenho uma ideia, não é? Bem, ele já fez isso comigo várias vezes e está na hora de eu ir adiante. Chega! Tese, antítese. Não, espera aí, eu vou dar uma chance. Síntese, eu vou chegar a uma conclusão. Mas sou eu conversando comigo mesmo? Eu preciso pensar? É isso, Isabel? Eu tenho que pensar? As pessoas têm preguiça de pensar? Pensar. Há muitas formas de pensar. Eu posso pensar rezando. A oração é uma forma de pensamento. Enquanto eu estou falando com Deus, expressando as angústias que há dentro de mim, as escolhas erradas que eu tive, os tombos que eu levei, as machucaduras que eu me permiti, falando isso em oração, uma oração sincera, é uma forma de pensamento. Quando eu medito, também é uma forma de pensamento. quando eu tento abstrair das coisas que eu estou sentindo e ficar em silêncio. A gente já falou isso num dos dias que Gandhi ensinava isso. Pega um objeto que você acha lindo, olha para aquele objeto, depois fecha os olhos, fica pensando só naquela flor ou só naquela foto de alguém que você ama. Imagem, conceito, Aristóteles dizia isso. Você está vendo uma coisa, você tem uma imagem, depois fica o conceito dentro de você num processo meditativo. e o pensamento, eu posso pensar escrevendo. Tem gente que a escrita ajuda a se recompor. Eu sou um desses. Eu gosto muito de, nos momentos que eu estou sofrendo, eu gosto muito de escrever. E para mim é fundamental isso porque é lapidador da minha vida. Às vezes eu até não publico aquilo que eu escrevi de tão triste que eu estou rindo, mas na hora que eu estou escrevendo, eu escrevi um artigo que era para o dia das mães e é muito triste esse artigo. Aí eu terminei e falei assim, não, vou mandar outro artigo, vou deixar esse para usar um outro dia porque é dia das mães. Domingo é dia das mães e eu vou fazer um artigo de esperança, não vou fazer um artigo de dor. Embora, eu acredite plenamente que a dor é uma parte essencial de quem nós somos. A dor faz parte da gente, a gente nasce da dor e a gente experimenta a dor o tempo todo, dor do corpo, dor da alma, a gente precisa dialogar com a dor. É como se você olhasse para você mesmo, no momento que você está sentindo uma dor horrível por alguém que te abandonou, por exemplo. Naquele momento, aquela dor que você está sentindo, e é uma dor enlouquecedora, quem já sofreu de paixão sabe o que eu estou dizendo, é uma dor enlouquecedora, que você não consegue pensar em outra coisa, fica um vulcão dentro de você. Nesse momento, você tem que conversar com a sua dor e falar para você por que eu estou me permitindo fazer isso novamente. Por quê? Por que eu tenho uma emoção tão teimosa? Por que eu estou mendigando o afeto? Por que eu estou me humilhando? Por que eu estou me jogando aos pés de uma outra pessoa que disse que não me quer? Mas isso é um diálogo. Sabe o que a gente faz quando está sentindo essa dor horrível? A gente liga para todo mundo. Liga para um amigo e fala, conta a história, ela não podia ter feito isso comigo, ela é uma louca, ela não sabe o que ela está perdendo, ela é uma desequilibrada, e aí eu começo a falar mal daquela pessoa e falo, bem, só que você não está conversando com você, isso não é diálogo. Você está fazendo um monólogo para vários amigos seus. Aliás, você não quer nem ouvir o que seus amigos têm para dizer e é até melhor que os seus amigos não digam nada. Porque ali só dá para ouvir. Mas você não está se ouvindo, você não está dialogando com você mesmo. E você vai repetir muitas vezes esse mesmo erro. Quantas histórias comuns de pessoas que entraram na sua vida passam o tempo e dizem, meu Deus, é igual a que eu mandei embora. Ou é igual a que me deixou. O que é isso? eu não consigo perceber o significado das emoções em mim e eu não dialogo com as minhas emoções. Eu não percebo que dor de alma é essa que me incomoda tanto porque eu estou permitindo que alguém tenha esse poder sobre mim. Diálogo não é monólogo, nem comigo mesmo. Quando eu falo para mim mesmo no diálogo, eu tenho que conseguir me ouvir, senão é monólogo. E monólogo eu falo para quem quer ouvir. Eu não estou ouvindo o que eu estou dizendo. O diálogo não. E sou incapaz de ouvir o outro também. O diálogo não. O diálogo é quando eu ouvo. Eu me reconheço incompleto. Eu permito que outras pessoas me completem na minha trajetória. Me completem não decidindo a minha vida, mas me completem sabendo o significado das completudes dos encontros com as outras pessoas. A dialética hegeliana pressupõe uma evolução. Cada vez que eu tenho um diálogo eu aprendo um pouco mais. Eu tenho um outro diálogo. Eu tenho um outro diálogo. É doído, a dialética. Agora que eu fui falar de paixão, as pessoas só ficam falando de paixão aqui. Mas é isso. É doído esse diálogo. É doído comigo mesmo às vezes. Olhar para mim e falar assim, olha, você está com síndrome de patinho feio. Você está se achando a pior pessoa no mundo e você não se acha digno de um amor de verdade. Então, você quer comprar um amor. Você quer prometer alguma coisa para alguém para que essa pessoa fique com você. Você quer humilhar um amor. Você quer contar uma história para que essa pessoa tenha pena de você. Não, não, não. Não faça isso. Não é para ninguém ter pena de você. Você merece ser amado. E sempre haverá alguém para te completar, na amizade ou no amor, para dialogar com você. Mas você tem que estar aberto a esse diálogo. Vamos ler mais uma coisa do Drummond? Vocês estão concordando? Obrigado, Alessandra. Beatriz, aprender ocupamente, prometer amar pelo resto da minha vida, por vezes, a melhor réplica é o silêncio. Olha que bonito isso aqui do Drummond também. Maneira de amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara ou porque não fosse um homem bonito ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhes as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol que não se conformava à ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Carlos Drummond não está pedindo para que ninguém trate ninguém mal. É uma metáfora. É uma metáfora para dizer assim, cada um sabe a maneira de amar. Cada um sabe nos seus encontros o jeito que revela os seus sentimentos. Cada um sabe. Dialogar, ouvir, ouvir é amar. Ouvir é amar. Ouça as pessoas que você ama. Demonstre isso para elas. Deixe que as pessoas contem as histórias até o final. Mania, feia, sem polidez. A gente falou de polidez ontem. De interromper o outro quando o outro está contando alguma coisa. Mania de colocar a minha história no meio da história do outro. O outro está contando alguma coisa que aconteceu com ele. Você liga para alguém, como é que está sua mãe? Minha mãe está melhorando. Sabe que o médico, não, eu vou te contar da minha. Você não sabe o que aconteceu com a minha. Peraí, você fez uma pergunta, deixa o outro terminar. Deixa ele responder. Às vezes, no ambiente de trabalho é assim. Você faz uma pergunta por fazer, o outro está respondendo e você levanta e sai. Ouça as pessoas até o final. Converse com as pessoas. Nesses tempos de pausa que a humanidade está dando, nesses silêncios todos que nós estamos vivendo, nessa vontade de recobrar algumas coisas, talvez a gente possa aprender quantos momentos a gente desperdiçou estando perto de quem a gente amava e não dialogou. Ou não falou nada, ou ficou no celular, cada um no celular, vendo outras coisas que não aquela pessoa que estava na sua frente, ou a gente apenas ouviu um monólogo do outro ou da gente mesmo. Ouvir e amar é para a gente também. Quando a gente gosta da gente, quando a gente se ama, a gente ouve as nossas dores, isso. A gente ouve as nossas felicidades, a gente ouve os momentos que nos proporcionaram um amor pleno e os momentos que roubaram de nós. tempos preciosos. É muito importante a gente dialogar com a gente mesmo. Aliás, talvez a gente aprenda a dialogar com o outro depois de ter aprendido a dialogar com a gente mesmo. Converse com você, não tenha medo de pensar. Se alguém me perguntasse qual é a maior importância da filosofia hoje, a gente passou por tantos momentos filosóficos, de materialismo, de existencialismo, positivismo, racionalismo, empirismo, que é mais importante hoje da filosofia em tempos de tanta competição, em tempos de tanta busca de desempenhos, em tempos líquidos. Bauman gostava dessa expressão, Zygmunt Bauman. a gente vive em amores líquidos, relações líquidas. Qual é a grande importância da filosofia? Fazer você dialogar com você mesmo. Fazer você conversar com você mesmo. De verdade, você se ouvindo, você prestando atenção nas escolhas que você fez. Quais são as razões dessas escolhas? Onde você quer chegar com elas? porque você está se permitindo ensurdecer a sua voz. Você não ouve nem aquilo que você fala. E depois se encantar com o outro. Não vamos ter medo de amar por termos sofrido de amor. Faz parte. Sofrer de amor faz parte. Chorar de amor faz parte. É muito melhor chorar de amor do que chorar de raiva. Muito melhor. Chorar de ódio. Ódio não constrói nada. Discursos de ódio não levam a lugar nenhum. Escolhas com ódio são sempre escolhas erradas. Já o amor, não. O amor traz dor, mas traz aconchego. O amor traz perturbações, mas traz elevação. O amor traz desencontros, mas traz muitos encontros também. Então, que o diálogo seja isso. Que a gente possa refletir um pouco sobre essa beleza que é a conversa com o outro e comigo mesmo. Amanhã a gente vai falar sobre disciplina. Vamos aproveitar para falar sobre disciplina nesses tempos de ficar em casa também. Como é que eu consigo ser uma pessoa disciplinada? Deixa eu só mandar uns beijos aqui. Tanta gente manda mensagem. Rapidinho, diga, se puder dizer a cidade aí, Elirene Mansur, Sônia Moraes, Mardaína Lira, Marcela, Edna, Sandra Felício, Fernanda, Alessandra, fale sobre perda. Vamos falar. Ah, é. Vou colocar aqui como um tema. Gente, acho que não falou sobre perda. Tem muitos temas aqui, mas vamos falar. Mila, obrigado, Isabel, Suzy, obrigado. Obrigado pela companhia de vocês também. Suzy daqui, Suzy daqui, são Suzy diferentes, né? Ele, Gema, sou super fã do professor, obrigado, Camila, Cláudia, é isso, o diálogo deve ser atenção com o próximo, é preciso compreender o dialogar. Janira de Mello, Suzano, São Paulo, Isabel de Guarulhos, 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 a gente foi com a peça lá em Guarulhos, foi tão lindo com aqueles professores, Is, obrigado, Alessandra, Rondônia, Santa Luísa de Rondônia, Edna, sou mineira, mineira, Terra de Guimarães, Mila de Fortaleza, Adriana, Pejão, é isso aí, amanhã a gente se encontra aqui e continua o nosso bate-papo, Olívia, Teresina, Piauí, Elisa, Caldas Novas, tive faz pouco tempo em Caldas Novas, Lucinda, o tema para mim mais importante é esperança, Elaine, Jacareí, acho que a gente já falou de esperança, mas sabe que é tão interessante que esperança tem dois aspectos na filosofia, tem o aspecto lindo, que é o aspecto que a gente fala mais sobre esperança, sobre acreditar no amanhã e tem esperança no sentido que alguns filósofos colocam como negativo, Nietzsche não gostava da palavra esperança, por exemplo, ele dizia que por causa disso eu não tinha um amor fati, um amor pelo presente, eu só ficava esperando, esperando, esperança como esperar, por isso que o Paulo Freire gostava de falar esperança como esperançar, não como esperar, se eu fico esperando as coisas acontecerem para ser feliz, eu acabo me divorciando da felicidade, beijos para Recife, Sandra, Arco-Íris, Gravatar, já estive em Gravatar também, não, Gravatarí, Rio Grande do Sul, Gravatar e Pernambuco, Gravatarí, Rio Grande do Sul, foi maravilhoso hoje, obrigado, São José dos Campos, um beijo para vocês, até amanhã. Amém.